Fala pessoal, Jonathan, beleza? André, tudo bem? E hoje vamos usar um teste que já... Que ninguém pediu, mas a gente fez. Exatamente, né? Tinha bastante gente pedindo a 390x, quando sai, quando sai. E o era pra ter sido unboxing primeiro, mas é com tanta gente perguntando, né? Pedindo como é que saiu. Então o teste vai ser antes do unboxing. Primeira vez que estão fazendo isso, né? Teste antes do unboxing. Até porque, tipo, as nossas placas chegaram ontem, segunda-feira, hoje é terça, a gente está fazendo o vídeo. Ontem a gente fez os unboxing delas, que a gente teve que comprar as placas da AMD, que a AMD nunca manda nada. É fato, né? Eu não sei, cara, eu vou ser babaca aqui, mas às vezes parece que falta dinheiro pra certas coisas, tá ligado? Aí, eu sei o que eu estou falando. A NVIDIA hoje domina 95% do mercado gamer high-end no Brasil. Por quê? Quando lançam a placa, mandam pra diversos sites de reviews, placas, mandam um monte de gente. Chega antes do lançamento sempre. Chega antes do lançamento. Então, quando o dia que lançava lançar, dia tal, 4 horas da tarde, todo mundo libera o vídeo, o teste. Como foi lindo, quando todo mundo liberou o teste da Titan X, nós liberamos, a Adrenaline liberou, diversos sites, né, de reviews liberaram o teste da Titan X. Na hora que lançou, às 4 horas da tarde, cara, foi maravilhoso, foi lindo. E da AMD não, cara, tipo, tá ligado? Não sei, eu não sei como é que funciona, tá ligado? Da AMD, na verdade, eu nem falo com ninguém lá, então, tipo, eu não sei nada como é que funciona na AMD. Na verdade, como não funciona, a gente sabe como não funciona. É que não tem nada, né? Cara, seria muito interessante, cara, diversos sites. Teve site que recebeu essa placa, cara, teve site que recebeu essa placa, só que ninguém divulgou teste ainda, não sei porquê. O nego já tá com a placa parada há 10 dias e não bota teste nenhum na internet. Não dá pra entender. Não sei porquê, tá? Aqui a gente opta por, daí, tirar do nosso dinheiro e comprar essas placas pra fazer testes pra vocês, tá? O que a gente quer sempre, a gente deixa bem claro que é passar o maior número de informações, tá? Pro pessoal aí da comunidade gamer e tal. E, cara, sinceramente, velho, isso aqui representa, não vai representar nem 5% das minhas vendas. É. Que aí me deu... Eu não quero ser babaca e falar o contrário. É, cara, não é nem 5% das notas de chip art hoje placas de DMD. Exatamente. Se eu quisesse, eu poderia estar cagando e nem comprar nada e nem falar nada e não fazer nada. Você tá entendendo? Continuar assim. Porque, tipo assim, daí você imagina que 95% das placas que eu vendo são NVIDIA e... A NVIDIA me dá as placas ainda pra fazer os testes de DMD, em vez de querer fazer com que o mercado cresça do lado deles e mandar placa pra galera fazer vídeo pra divulgar as informações o mais rápido possível, não. Aí fica nessa lenga-lenga do cara ter que comprar a placa, ter que esperar a Gigabyte ou a Safiri ou alguém mandar a placa pra mim. E daí o pessoal não manda. A Gigabyte ficou de mandar, vai vir placas de vídeo da Gigabyte também. A PCS ficou de mandar placas de vídeo de DMD. Então, não vai faltar. Só que o problema é que tu não tem a placa no dia do lançamento, cara. Tu não tem a placa nos primeiros dias da placa. Aí fica todo mundo cobrando o cara e o cara não tem o que fazer. É como se você comprou se mim. Então, só pra você saber, eu tirei quase 5 mil reais no meu bolso, tá? Junta deu 2.500 reais, eu dei 2.500 reais. A gente comprou essa placa e diversas outras placas da MD pra fazer teste pra vocês. Eu tirei o meu dinheiro, o meu salário, velho. Então deixa um like, ajuda o pai. Já deixa um like aí pra... Né? Deixa 10 reais também. 10 reais. Like não dá nada. Não, mas já deixa um like aí, cara. Porque a gente, tá ligado? A gente gasta grana pra comprar a placa pra fazer vídeo pra vocês aqui. E hoje, como é que vai funcionar esse teste, cara? Quer explicar junto? A gente fez o teste... Já vai ter gente falando, ah, o mais justo é com outra placa. A gente sabe que seria justo testar a 390X com a 980, que são as concorrentes. Só que a gente, o que a gente pegou primeiramente? Vamos fazer um teste mais louco. 390X versus GTX 970. Pegamos o modelo Windforce. Nem é a G1 Game, ó. Não é a G1 Game, é o modelo Windforce. Testamos em Full HD e 4K. Em 3 jogos apenas. Isso aqui vai ter gargala ou não gargala. Vai ter mais jogos. Isso aqui é mais pra galera que tá muito afobada. Tá uma acalmada um pouco. Estamos com a placa e vamos fazer teste, tá? A placa é nossa. A gente fez teste no GTA V, Dye Light e BF4. Em Full HD e 4K. São jogos bem relevantes hoje. A gente não botou The Witcher. Por que não? A maioria dos jogos... Esses jogos todo mundo joga, né? Até a gente tá fazendo uma enquete no Facebook. Quem puder participar lá, participe ainda. Que é a questão de mais processadores ou mais jogos. Então acessa o nosso Facebook que tá na descrição e vota lá. Que isso vai ajudar pros próximos testes. Depois não adianta falar... Ah, por que tão fazendo assim? Por causa da enquete do Facebook. Então aproveita se tu tá afim e vota lá. Mas vamos direto ao resultado. Parar de enrolação. Como é que ficou, né? Eu vou ver aqui na tabelinha que o André fez. Vamos ver se eu consigo entender a tua letra agora. Acho que sim, né? Nenhum mundo pegou o caderno. O caderno tava do meu lado, né? GTA V, R9 390X. Info HD é isso? Info HD. Mínima de 53, média de 81, máxima de 114. A 970, mínima de 54, média de 76, máxima de 101. Exatamente nas mesmas configurações. Tudo certinho. Vocês podem ver que a 970 ganhou um frame na mínima e perdeu na média e na máxima. Isso. Então perdeu. 5 frames na média. Perdeu. NVIDIA perdeu. NVIDIA perdeu. Explosão, explosão. Vamos lá. Dye Light, 390X, 67, 85 e 110. 970, 51, 60 e 82. NVIDIA perdeu. NVIDIA perdeu. E aí é uma parada legal, porque o pessoal que... O escritor Dye Light, no primeiro momento, falou... É, espiar-te é foda. Botaram um game powered by NVIDIA porque sabia que a NVIDIA ia ganhar. Não é? Não. E outra, a gente comparou ali. Se eu lembrar, eu vou deixar na tela, cara. Se eu não lembrar, também não lembrei. Foi desativado, né? A gente desativou aquelas duas tecnologias que são powered by NVIDIA, que é o HBA a mais e uma outra oclusão de ambiente, uma coisa assim. A gente desativou, né? Obviamente, é uma placa da AMD, eu preciso comparar exatamente com as mesmas coisas. Como ela não ia conseguir enxergar aquilo, ia ficar uma comparação injusta. Então, tudo que é proprietário, a gente é desativo, entendeu? Para que as duas placas funcionem. Rodem na mesma configuração. Rodem na mesma configuração, entendeu? BF4, 390X, 49, 75 e 94. 970, 54, 84 e 105. 970 ganhou no BF4. Aí, de novo, a BF4 é um jogo AMD. E a NVIDIA ganhou com uma placa mais barata. Em Full HD esses testes. Em Full HD, tá? Mas, André, Full HD nada era. O que eu quero é 4K, porque essa placa tem 8 GB de memória e ela vai destruir, atropelar, estuprar, maltratar a 970. Então, vamos para o 4K. GTA V em 4K, 390X mínima de 41, média de 64, máxima de 81. 970, mínima de 44, média de 62, máxima de 78. Cara, muito próximo, cara, muito próximo. Dois frames a mais na média, se botar dentro da margem de 3%, aí poderia ser considerado empate técnico, que a que ganhou na mínima, ela perdeu na mínima, então empate técnico no GTA V em 4K. O que eu, eu que fiz os testes no GTA, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, que pode ter sido impressão minha, cara, mas o que eu notei na 390X foi que ela dá um pouco mais de oscilada. A NVIDIA, ela mantém ali os frames mais próximos, mais estáveis e a AMD deu 60 e pouco, daí cai um pouco, daí sobe, sabe? Tipo, a oscilação é muito maior na placa da AMD. Claro, é uma placa nova, pode ser questão de drivers e tudo mais, a gente sabe, a gente vai refazer esses testes no futuro, mas fica por termo de curiosidade. Tá, no Dye Light, a 390X 31.5, 39.5 e 45, 970, 26, 33 e 39. Ponto para a AMD, ela ganhou, não caiu de 30, aqui caiu de 30. Ela ganhou bastante no Full HD, ganhou também no 4K. Isso. BF4 em 4K, a gente fez na qualidade alta, tá? 390X 36, 45 e 53, 970, 39, 50 e 59. BF4, 970 ganhou em 4K também. No 4K também, cara, 970 no Battlefield, tá? Então, cara, isso aqui é só um teste preliminar, foram só três jogos em duas resoluções. Fiquem calmos, acalmem, por favor, cara, por favor, acalmem-se. O que a gente pode falar é o seguinte, que analisando apenas esses dados ali, até então, a AMD ganhou, só analisando esses dados ali, a AMD ganhou, porque a 970 ganhou apenas em dois jogos, ganhou no... Só no BF4 em Full HD e no... E no BF4 em 4K, só no BF4. E ali no GTA ficou próximo, mas vamos falar assim, perdeu, perdeu, porque faz tempo que a gente não fala que a NVIDIA perdeu alguma coisa que a gente precisa falar, é para dar uma equilibrada, e para ver se a AMD manda algumas placas para mais. Mas, cara, aí entra algumas outras questões, cara. Vocês sabem que a 390X, vocês não sabem, na verdade, no unboxing eu nem falei isso, mas é bom que vocês estão olhando esse vídeo aqui primeiro, que para colocar a 390X vocês precisam de uma fonte de 750, pega a caixa dela ali só para confirmar ali do lado, João, por favor. 750, dá uma olhada aqui. 750. 750, tá? O pessoal pode dar uma olhada. Não sei se vai pegar, mas se a gente está falando, basta. 750 watts, tá? Enquanto a 970, você pode colocar uma fonte de 550, tá? Então, isso pesa também na relação custo-benefício das placas. Essa aqui, automaticamente, para te colocar apenas ela, você vai precisar de uma fonte de 750. Aqui, uma fonte de 550. Obviamente que a gente está falando de fontes de qualidade boa, isso não precisa nem ficar especificando, né? Então, vai colocar uma fonte de Xing Ling lá de 750, esperar que vá segurar essa placa, tá? Mas daí, o que a gente fez agora? A gente fez a média de frames... Não sei se a gente vai colocar, daqui a pouco eu coloco tudo isso aqui numa vez na tela, se caber. A gente fez a média de frames em Full HD nesses três jogos, a média de frames em 4K nesses três jogos, e a gente fez a relação custo-benefício, tanto em Full HD quanto em 4K. Porém, o nosso custo-benefício, dessa vez, a gente geralmente pega o valor da placa de vídeo e divide pela média de frames. Nessa aqui, a gente achou mais justo pegar a placa de vídeo mais a fonte e dividir pela média de frames, tá? Aqui a gente pegou a placa de vídeo mais a fonte e dividiu pela média de frames. Então, 970 mais fonte de 550, dividido pela média de frames. Aqui, R9 390X, mais fonte de 750, dividido pela média de frames. Até nem é tanta diferença também, né? É pouca coisa. O fonte de 550 para uma de 750. Mas só pra dar um gostinho a mais na hora da comparação. E até que a gente vai fazer a comparação da 390 com a 980, que é a real concorrente dela, porque a 970 custa bem menos que aquela lá e já ficou assim. Então, vamos ver com a concorrente como é que vai ficar o negócio mesmo, tá? É, porque isso pra deixar bem claro, né? Ela concorre com a 980. E a 980, comparando diretamente com ela, é bem mais cara também. Então, vamos ver se esses números vão se replicar depois ou não. Por isso que é bom o teste inferior primeiro, né? É, é bom o teste inferior, depois o teste superior pra gente ver, ó. Relação custo-benefício, o que a gente tá fazendo agora é exatamente o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai fazer agora com a 980 também, tá? Então, vamos falar aí a média de frames? A média em Full HD dá 390X 80.33, dá 970X 73.33. 7 frames. É, em 4K a 990X ficou 49.5 e a 970 ficou 48.33, 1.2 frames, tá? Relação custo-benefício em Full HD. Dá 390X 35 reais com 20 por frame. Por frame. Dá 970, 29.56. Em 4K a 390, 57.13 por frame e a 970, 37.95. Au! Au! É, em 4K a diferença de custo-benefício ficou... É, em Full HD já deu uma diferença de custo-benefício ali, porque as configurações elas têm um valor bem diferenciado um da outra, tá? Mas, cara, essa placa aqui, todo o marketing que eu vejo é o seguinte. Jogue jogos em 4K. Cara, eu jogo em 4K, velho. Eu vou ser babaca agora. Eu tenho uma série de Titan X pra rodar em 4K e nem assim roda a maioria dos jogos em 4K, no máximo, as coisas. Estou falando em jogar em 4K com MSA x 4, que é x 8, não adianta nem colocar, porque nenhum jogo vai rodar, tá? Ah, o Heroes of Storm roda. Doca também roda. Mas eu estou falando assim, os jogos mais premium, os jogos mais pesados do mercado hoje, cara, não roda. Nem com essa ali Titan não roda, tá ligado? Tipo assim, claro que eu sei o que eles querem dizer quando essa placa roda jogos em 4K. É que assim, ó, se eu botar a resolução em 4K, desativar filtros, desativar algumas outras coisas, você vai conseguir rodar na resolução em 4K, tá? Mas eu não acho que o marketing, até porque o Brasil vai demorar pra embalar no 4K. Cara, e nem Brasil, velho, vamos ser sinceros, vamos falar na realidade global a parada. Pouca gente está rodando em 4K, pouquíssimas pessoas, cara. Só tu olhar site gringo, cara, tu vai ver que o nego está fazendo teste ali com em Full HD, está fazendo 2.5K. Raríssimos canais fazendo em 4K e quando você vê o resultado em 4K é sempre uma barrinha bem pequenininha, né? Então, cara, essa tecnologia vai melhorar com o decorrer do tempo, tá ligado? Então, tipo, em 4K é o que dá pra gente falar o seguinte, cara, que em relação custo-benefício da 390X não é nada bom. Não é nada bom, porque tipo, cara, é R$20 por frame a mais em relação a R$970, tá ligado? Que é uma placa que já está bem mais sempre no mercado, os drivers já estão bem melhores. Então, outra coisa, o pessoal vai comentar, do DirectX 12. Ah, tem que esperar. Cara, pelo amor de Deus, cara, parem de falar DirectX 12, velho. O pessoal está comprando, cara, eu não compraria nada pensando que no próximo sistema operacional eu vou ter que torcer pela Microsoft, tá ligado? Pra ela fazer uma parada lá pro DirectX 12 funcionar bem e não sei o que. Cara, eu não compraria nada na minha vida imaginando um novo sistema operacional. Nada, nada, tá? Então, tipo, cara, quando se o DirectX 12 a gente vai fazer testes, fazer comparativos e mais comparativos, a gente vai fazer uma mastigação infinita sobre o DirectX 12, mas vamos esperar sair, cara. Eu não espero nada do DirectX 12, eu não espero nada. Eu não espero um frame de diferença, eu não espero nada de melhor, nada. Eu não espero nada do DirectX 12, porque assim, a internet me ensinou a manter sempre o meu entusiasmo lá embaixo. É, porque se tu se eleva muito, pois... Cara, tem gente, cara, tem uns babaca, eu vou chamar de babaca, tem uns retardado mental na internet. Eu acho assim, porque com o DirectX 12 vai ter ganho de 140% em uns jogos e não sei o que, e não sei o que lá, e é... 140%? Não, velho, isso não existe, cara. Isso não existe, parem de falar isso, parem de falar isso. Pelo amor de Deus. Até porque eu só vou dar crédito pro DirectX 12 quando o jogo for desenvolvido em DirectX 12, for lançado totalmente em DirectX 12 e compatível apenas com o DirectX 12. Aí nós estamos falando em DirectX 12, porque, cara, você sabe o tempo que demora pra fazer um jogo. Então, é só pra deixar bem claro essa minha opinião sobre o DirectX 12. Parem de falar de DirectX 12, porque quando sair, quando for oficial... Vamos testar. Quando vinha o novo Zen da AMD, o processador da AMD, vamos ver se a AMD, né, manda um, porque processador já mandaram pra nós. É. Placa de DJ não. Vamos ver se o processador eles mandam pra eles, então nós vamos ter que esperar pra comprar também de novo. Aí a gente vai fazer teste. Mas esperem, cara, a gente não tem esse poder de ter o negócio tão antes. Hoje a realidade tá em um DirectX 11, então o teste foi feito aí. E no Full HD e 2.5K. Exatamente. 4K que a gente fez os testes aqui. Até porque teve jogos ali que ficou, praticamente já jogava, ficou 30 e poucos frames ali. Ficou muito próximo daquela casa ali de cair dos 30, mas fica legal, você tá entendendo? Eu acho que quem quer jogar, quem tem uma experiência gamer hoje, quer jogar ali fluido, mais de 30 frames, 60 frames, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas é só pra passar as informações pra vocês, porque senão muita gente ia falar, se vocês não testarem 4K, porque em 4K ela ganha, ou destrói, ou sei lá, porque tem mais memória, ou algo do tipo, entendeu? Mas é isso aí, né? Vamos fazer outro teste, conforme o combinado já. Vamos agora, agora na verdade. Agora na verdade. Testar 980 versus ela também vão gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixem suas opiniões também, porque eu acho que só tinha review gringo delas até agora, não vi nenhum brasileiro ainda fazendo o teste dela. Eu sei porque não sou nenhum review brasileiro ainda dela, eu sei. Mas eu não vou falar. Então vocês, deixem seus comentários, o que vocês acharam dela, o que vocês estão esperando, deixem dicas de teste e participem da nossa enquete no Facebook pra ajudar nos próximos testes, pra depois não vir chorinho ali, ah, não, esse processador não. Então participa lá, né? Participa que vai ser escolhido lá. A enquete vai até amanhã, provavelmente, um, dois dias a mais aí a gente vai encerrar ela, tá? Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum teste dessas placas e ajuda com o seu like, pra ajudar pra nós pagar 1% da placa, tá bom? Valeu, fui! Valeu!